Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Nossa, a moto era muito ruim para virar, mano. Vou voltar aqui. Claro que falou, mano. Tem um L ali em cima, cara. Eu não vou parar, não. Se eu for parar, vai dar ruim, velho. Vou nem conseguir fazer as paradas que eu ia fazer hoje. Você é louco. Vamos embora, vamos embora. Nossa, eu não estou conseguindo olhar para trás para ver eles. Eles estão finos, eles estão vindo. Vou virar por aqui. Cara, eu falo isso, polícia. É nóis, irmão. Vou brincar um pouquinho com vocês aqui, já que vocês vão querer vir atrás. Vocês vão estar vindo atrás um tempinho aí, tiozão. Eles vão ficar vindo atrás um tempinho aí, irmão. Ah, freio errado, mano. Eles vão chegar mais perto. Que merda! Uh, rapaz que eu sou atropelado ainda. Mano, tá foda de sair desses caras, velho. Essa moto tudo desgrama, velho. E a gasolina dela, ó. Nossa, agora é duas, velho. Eles se bateram, se bateram. Eu vi, mano. Eu vi que se bateram ali atrás, velho. Caralho, velho. Não vai acabar até acabar a gasolina, mano. Eu quero nem saber, tio. Valeu, falou, mano. Os caras estão querendo nos pegar, tio. Estou indo lá pra outra cidade, mano. Eu quero nem saber. Na outra cidade tem como fugir melhor. Valeu, falou, tio. Vambora, vambora, vambora. Vambora, vambora, vambora. Quero sair da cidade. Corre, tiozão, corre, tiozão. Nossa senhora, velho. Deu uma fuga, eu acho, hein. Eu acho que nós conseguimos dar fuga, velho. Não estou vendo mais atrás. Sai, negócio! Porra! Tanta hora vai aparecer essa merda? Vambora, vambora, vambora. Não vejo mais, não, não vejo mais, não. Meu Deus! O seu barco bateu no táxi, velho. Conseguiu fugir, conseguiu fugir. Não tem mais polícia ali, não. Vou entrar aqui nesse bequim aqui e já era, mano. Aqui, aqui, aqui. De boa, de boa. Ufa! Mano do céu, mano. Essa fuga foi tensa, velho. Essa fuga foi tensa, velho. A moto é muito ruim pra virar, velho. Mas a gente conseguiu, velho. Tá doido, velho. Vou ter que mandar mensagem pro cara aqui, velho. Nossa, acho que agora eles não estão vindo atrás de mim, não. Vou dar um tempinho, velho. Eu vou ter que trocar a cor dessa moto, mexer no cabelo e na roupa, velho. Senão eles vão vir atrás de mim de novo. Puta que parou, não queria mudar a cor da moto, velho. Mas tá de boa, tá de boa. Deixa eu dar um cortezinho aqui, mano. Acho que já era, já era. Conseguimos livrar dos caras, velho. Aqui, se o cara me achar é porque ele tem que me pegar, mano. Que não tem como, velho. Tá, mano. Vamos sair daqui. Vamos ter que achar na marra, velho. É um local aqui pra mudar a cor da moto, velho. E eu vi a polícia passando por aqui agorinha, mano. Então a gente tem que ser muito ligeiro, tá ligado? Por favor, não venha a outra, velho. Eu não quero dar fuga de novo, mano. Só quero mudar a cor da minha moto. Vamos lá, vamos lá. Meu Deus. Polícia em patrulhamento. Sai da minha frente, animal. Onde é que eu troco a cor, velho? Tem um helicóptero, velho, da polícia. Mano, tem um helicóptero em cima de mim. Impossível que seja ele, né, velho. Não, não, não. Já sei onde que mexe no carro. Calma aí, calma aí. Pô, é pra ser aqui, ó. É pra ser aqui dentro, tio. Nossa, mudou de local. Não tô acreditando, velho. Aonde que troca a cor disso aqui, velho? Dessa moto? Meu pai do céu, velho. Calma aí, calma aí. Vou ter que olhar no mapa. Bom, andei pensando. Qual é o melhor disfarce pra sumir da polícia? Trabalhar de mecânico, tiozão. Eu não tava achando as paradas, mano. Eu não tava achando os negócios. A loja de roupa tá aqui, ó. A roupa eu troquei, tá ligado? Só que eu não tava achando a parada pra mudar a moto, velho. E eu, ah, não vou andar com a minha moto pra lá pra cá, não, tio. Eu tive a ideia do quê? Trabalhar de mecânico, mano. Tá de boa, tá de boa. Mano, olha o local que me chamaram, velho. Nunca vi nesse lugar aqui, não, velho. Que troço é isso aqui? Meu, eu entrei na enrascada. Quer ver que eu vou sair... Eita porra. Olha a enrascada que eu entrei, mano. Eita, furei meu pneu já de beleza. Que beleza, mano. Esses caras vão ter que pagar, mano. Eles devem ter jogado vidro aqui, velho. Valeu, senhores. E aí, mec? Tranquilo? Qual que é o problema aí, irmão? É esse carro aqui, tá ligado? Esse carro aqui, né, mano? Cara, deu uma cagada ali, velho. Deixa eu ver, velho. Abre o carro aí, mano, pra eu poder abrir o porta-mada aqui. Que paciência. Esse carro aqui não é meu não, tá ligado? É dele aí. Ele tá em ar, né? É, mano. Mas eu preciso que ele... Abre o carro aí, mano. Porra, vou cobrar mais, hein, mano. Deixa ele chamar daqui. Vai ficar mais caro aí, meu. O tempo não é precioso, mano. E aí, mec? Pode consertar aí o motor? Pode. Vou dar uma olhada aqui, mano. Tô dando uma olhada com o problema aqui, mano. O que aconteceu? Vocês caíram da ponte aqui, mano? Não, rapaz. Foi só uma pecinha que soltou aí, rapaz. Só uma pecinha. Eu tô vendo aqui o problemão, cara. Tem um monte de coisa aqui, velho. Não, tá só quebrado só a pontinha do motor. Não, não, rapaz. Tá falindo. Olha só. Eu tenho certeza que esse carro caiu da ponte, hein. Não, não caiu da ponte, não. Olha como é que o carro é quebrar aqui, mano. Olha como é que o carro é quebrar aqui, mano. Olha como é que o carro é quebrar aqui, mano. É só um riozinho. Eu tô vendo o problema. Abre aí o capô aí, mano. É a mangueira que soltou ali, ó. Ô, cara. Não, vou dar um desconto aqui, mano. Porque é fácil. As coisas se soltaram aqui dentro aqui, tá ligado? Mas dá pra dar uma consertada aqui com algumas peças que já tem ali, velho. É o motor e o quê? E o? Não, só o motor só, pode deixar. Só o motor, só o motor. Quanto que fica aí o motor? Cara, a barra redonda dá pra ser 3 e 500 aí. Vamos consertar isso aí logo. Ai. Ai, que perto do coração. Ah, que isso, mano. Você tem um carro desse aqui, você tá ligado que é caro, mano. Ô, 3 e 500? Eu só tenho 1 mil. Eu tô no meio. Eu tô no meio do nada e você quer cobrar 3 e 500? Então, mano. Mas é a lei da oferta e demanda, velho. Aqui quem tem é o que tem, né, velho. Vamos fazer assim, vamos fazer assim, ó. Eu te dou 1 mil aqui agora e eu vou lá no banco e transfiro o resto. Mano, aí qual é a garantia que eu vou ter que você vai me dar esse dinheiro? Você pode muito bem sumir e não me pagar, irmão. Eu tô com menos aqui, velho, que nem me pagar, velho. Sai de perto, sai de perto, o contágio tá muito alto, mano. Não pode ficar muito perto não. Vou consertar aqui, calma aí. Eu acho que já saiu. Milzão e o celular. Não, tá milzão e essa máscara aí, acabou. Ai, você já fecha com o farol ali então. Milzão e a máscara, milzão e a máscara. Milzão e o celular. Não quebra aí não, porra. Me ajuda aí. Não, não quebra não, mano. Eu quero que você ligue o carro. Entra aí dentro dele. Nada, nada. Tá me dando perto do Paraguai, porra? Ih, rapaz. O defeito é maior, mano. Eu preciso de uma máscara, mano. Vocês estão muito perto de mim, velho. Os rasos daqui, porra. Eu vou te dar a minha máscara. Aí então, aí você não morre e você conserta o meu carro. Tá bom, não? Verboa, de boa. Então me dá aí a máscara aí. Tem que ser rápido, tem que ser rápido, mano. Cadê, 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 cadê a máscara? Mole, ele vai sair, hein. Você não te dá, não, velho. Cadê, mano? Tô ficando muito fecudo aí. Cê tá me contaminando, cê tá me contaminando. Tá de perto, tiozão. Pronto. Tá tudo de máscara, tiozão. Tá de boa, tá de boa agora, velho. Mano, seu carro aqui tá com um problemão, hein, tio. Que ele não quer consertar com o equipamento que eu tenho aqui, não, velho. É, ele é mão e meio mão de faca, tá ligado? Deixa eu ver aqui. Calma aí, mano. Que eu tô com um problema pra consertar esse carro aqui, tio. Vou só dar uma mexidinha aqui na frente aqui. Tá, beleza. Que eu tô achando que aqui na frente vai dar ao certo, calma aí. É que a extensão do motor desse carro é aqui na frente também, pô. Esqueci. Ah. Caralho, parece que eu não conserto o carro do cara, mano. Mano, eu quase que fui de base, velho. Aí, irmão. Dá uma testada aí agora. Vê se vai funcionar. Teste aí, velho. Vê aí, velho, 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 mano. Você tá querendo me matar? Você tá de bem mesmo? Nada. Eu tô de máscara, irmão. Tô de boa. Agora sim, agora sim. Agora tá de boa, né, mano. Tamo os kits aí, né, mano. Agora eu vou achar esse farol aqui agora. Vou achar esse farol aqui agora. Que farol, mano? O seu farol tá consertado. O seu farolzinho aceso aí. Ah. Pra mim não tá, não. Tá acesado, seu farol. Valeu, então. Valeu, valeu, irmão. Tem que ir lá. Tem que trabalhar, velho. Seu farol tá aceso, mano. Seu farol tá aceso, mano. Vai lá, vai lá. O contágio tá alto, mano. Valeu. Vai pra cara do caralho aí. Pelo menos eu tenho uma máscara, mano. Quase que eu fui de base. Tá duro, mano. Valeu, valeu. Valeu. Meu Deus, mano. Quase que eu fui de base, velho. Ah, esqueci. Pernão tá furado. Ô desgrama, velho. Calma aí. Vamos dar um corte aqui. Vamos pro próximo aí que agora a gente tá mascarado, mano. Pra não pegar esses troços. Bom, mais um. Mais um. Mais um chegando aqui, tá ligado. Tivemos outras granas ainda. Talvez agora a gente tenha com esse carro aí, mano. Vamos ver qual o problema desse cara aí, tá ligado. O cara tá mascarado, tranquilo. Tá também. Mecânico. Opa. Pode completar. Pode completar. Completar, mano. Tá quebrada, velho. Tá quebrada aqui. Puxa o carro aí. Tô vendo ela quebrada, mano. Cadê? Ah, pode crer. Dá uma amassadinha aqui, né, velho. Então, mano. Pode desamassar isso aqui, cara. Como você tá querendo uma parada rápida aí, vai ficar 1.700, velho. De boa? É, louco, mano. Eu sinto que eu te conheço de algum lugar mas eu não vou falar. Mas conta aí. Acontece o caralho, tio. A parada rápida vai ficar 1.700, velho. A parada é 1.700, tio. Ah, pô. É quebra. É quebra. É quebra. É quebra. Mas olha só. Você quebrou o carro todo. Amassou tudo, mano. O que você quer que eu faça, tio? Não, pô. Só põe aqui atrás. Põe a traseira. Então, pronto, mano. É que tá, mano. É que tá, mano. Eu posso fazer por 1.500 aí e já era, tio. Senão eu fico no prejuízo, velho. Ah, pô. Ah, pô. Beleza, então. Faz aí, faz aí. Demorou. Acabaço. Ae, mano. Certinho aí, velho. Cadê? Certinho aí, mano. Transfere aí pra... 2017 aí, mano. Manda a conta aí, pô. 2017, 2017. É o seguinte, mano. Agora sim. Agora a gente já fez alguns trampinhos já. Agora a gente vai fazer alguns assaltos, mano. Vou fazer uns assaltos, mano. Agora, gente. Vou voltar lá. Vou sair desse trampo aqui, tá ligado? E é nóis, tio. Já volto. Voltando aqui, guys. Aí, ó. Já troquei, ó. Já tirei aquela roupa. Já tirei a calça. Já tirei a blusa, tá ligado? Deixa eu entrar aqui no carro do cara aqui. Eita porra. Ô, cara. Vambora, 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 mano. Vamos tentar fazer um assaltinho aqui agora, hein, mano. Já tava fazendo outra coisinha só pra despistar. Agora já tá de boa, mano. Dá dano o carro dele aqui, fi. Vê esse cara de fluzinho na mão aí. Vê o que é que ela tá lá lá no final, hein. Vê o que ela faz. Aí, mano. Tá no dedo meio, ó, é. É, mandando banana aí, mano. Tá ventando louco aí, tiozão. Levanta a porra da mão aí, vai. Levanta a mão, vai, vai. Levanta a porra da mão, vai. Levanta a mão, vai. Levanta a mão, vai. Para, pera, 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 pera. Levanta a mão, levanta a mão, vai. Levanta a mão, vai. Levanta a mão, mete o doido não. Vai lá, revista ele aí, mano. Vai, tu vai me passar. Tu vai me passar. Tu vai me passar. Puro teu dinheiro que tem na sua mão. Puro teu dinheiro. Puro teu dinheiro. Puro teu dinheiro, mano. Quem mandou cê fazer banana pra nós aí, tipo? Vai morrer, tá ligado? Vai rápido, vai rápido. Tem dinheiro não? Tem sim. Tem sim. Tem sim. Passa logo. Abre a boca pra falar. Passa logo. Eu sei que cê tem, vai. Eu sei que cê tem. Tem dinheiro sim. Eu não tenho dinheiro não, porra, mano. Não tenho, caralho. Cê vai dar um soco, cê vai morrer, idiota. Levanta a mão logo. Eu tenho dinheiro não, irmão. Grave. Passa o celular logo. Mano, cê fala de novo desse jeito cê vai passar amassado, hein, caralho. Porra, tá achando que tá falando com qualquer um, irmão? Porra. Passa o celular logo, vai. Vai falar com o celular também. Vai falar com o celular também. Vai falar com o celular também. Vai falar com o celular também também. Aí eu tô pegando corona, velho. O problema é seu, tio. Passa aí, mano. Usa a marca, parceira. Bota um capacete na cara, velho. Tem dinheiro, velho. Passa o celular, mano. Celular. 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 Tá metendo no louco, caralho. Doente da porra, mano. Porra. O cara tá com duas armas na cara dele e xingando a pessoa que tá com a arma na cara dele. A ideia é, velho. A gente é maluco que é foda, velho. É foda, mano. O cara é duas fuzis na cara dele e quer achar que ele tá no poder ainda. Tem viatura atrás, velho. Tem viatura atrás, eu acho, mano. De moto, hein. Cuidado, cuidado. Acho que tem viatura de moto atrás. Vai, vai, vaza, vaza, vaza. Viatura de moto. Vaza, vaza, vaza. Vaza, vaza. Vaza. Meu Deus do céu. Eu vi duas viaturas de moto, velho. Boa, 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 boa. Já vazou, já. Não há possibilidade de ver nós, mano. Vira aí. Bora lá pro lado daqui. Caralho. O cara entra nos buracos que eu nem sei, mano. Tá, porra, velho. Bora, vambora, mano. Já era aquele ali. Caralho, velho. O cara passou, fi. Mano. O cara ficou, porra, muito foda, né, velho, esse negócio. Não obedece aos ERP, né, mano. Aí que acontece isso aí, tio. Vambora, vambora, mano. Agora o meu corona tá baixo ali, né. Que eu tô de máscara perto dele aqui, velho. Então eu não pego nada dele. Antiga... Antiga... Não tinha ninguém na rua. Imagina agora com o corona... Porra, vai ser difícil, mano. Mas tem. Ah, hum. É, é. Porra, policial de Fusca, mano. Aí é foda, hein. Esse aí tá com uma moto muito rápida. Não dá pra ver aí, não. Os caras. Isso aqui é o salário dele, Fusca. Acabou uma hora de ver o Fusca. Tá foda. Então, irmão. Tem coxinha aí não, sobrando aí não, velho? Coxinha? Tem coxinha aí não, irmão? É o que, mano? Coxinha, coxinha. Tá vendendo, não? Tem, não. Tem. Porra, e dinheiro? Você tem não dinheiro pra emprestar nada pra botar gasolina no carro? Tem não, meu pastor. Porra, como assim, mano? Só botar gasolina no carro ali tá acabando a gasolina, velho. Tem não. Porra, vai. Aí é foda, hein, velho. E essa máscara aí, mano? Essa máscara aqui? É. O parceiro. Peguei lá no carro. Vai levantar tua mão aí, tá ligado? Vai levantar tua mão. Vai pegar o final. Vai pegar teu dinheiro agora. Vai, vai, mano. A gente pediu dinheiro pra botar gasolina aí. Sem ajoelhar, irmão. Sem ajoelhar. Vai levantar a mão logo. Ultima aí, ia vou pra bala, mano. O último que fez brincadeira morreu, hein. O último que fez brincadeira morreu, hein? A última é vou pra bala, mano. Vai logo. Passa tudo. Passa tudo. Vai, tra. Aí, mandei a conta no papel aí pra tu Vai logo, vai logo, vai logo Vai logo, mano Pra passar tudo, deixei um herói errado Já morri com algum herói, não quero nem saber Depois, já pegou o celular dele, depois? Vou pegar, vou pegar Pega aí, pega o celular dele Caraca, tá com um boné na frente do olho ali, velho Tá demorando, hein Boa, boa, passa o celular agora, vai Passa o ladrinho, rapidão, vai Vai, 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 vai rápido Não comprei não Deixa, deixa quieto, deixa quieto Tem celular, deixa quieto, vambora, vambora Deixa passar então, velho Era só ter da grama e da gasolina Não deu, né, mano? Aí, o prejuízo Se rende aí, ó, se rende aí Se rende, vai, se rende aí, mano Rende aí, irmão Nada não, vambora, vambora Puta que pariu, velho Puta que pariu, vai logo, vai logo Cara, deu mole, mano Tá querendo só dinheiro da gasolina, não quis dar? Acabou passando Tava com, tava com dois oitocentos aí Aí, se ele passasse oitocentos, ele tava pra botar gasolina Perdeu dois a toa, velho É, é Vambora, tio, vambora Dois oitocentos Vamos pro próximo, vamos pro próximo E ela tá pertinho aqui de nós Então, você lembra daquela Alpe lá que eu tinha? Aquela o que? Ah, sei, sei Do Brasil, aquela Alpe que eu tinha? Sei Então, Alpe, Alpe Tô ligado Eu dei ela um helicóptero Aí eu peguei o helicóptero Deu uma helicóptero Você pegou um helicóptero, velho? Tanto aquela arma? Aham Aí eu peguei outra Alpe Ó, cuidado ali, cuidado ali na frente Não é o Tonhão, não Caralho, que tanto mecânico, velho Esse carrão, hein? Ô, ô, ô Que burro, mano Vambora, rumo pro próximo Vai, 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 vai Esse aí, tiozão Esse cara aí, mano Não quero saber, não É, parceiro Ô, irmão Sabe a gente que tem um pouco de gasolina aqui? Sabe, não Sabe, não? Você viu o que tem aqui dentro? Você viu o que tem aqui dentro? Aqui, ó Chega aí, deixa eu ver Caramba, mano Ele não vai entrar nem fudendo Ele sabe que vai ser roubado Ele sabe, mano Vai logo, vai logo, vai logo Cuidado que tem um carrinho Vai, para, para, mano Para, para Levanta a mão então, pô Vai, levanta a mão, vai Levanta a mão Rápido, rápido Passa o dinheiro logo Passa o dinheiro logo Passa o dinheiro logo Vai Passa o dinheiro pra conta 2017 Vai, 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 vai 2017, vai É, 2017, vai Passa tudo, mano Eu sei quanto você tem, mano Seus olhos estão lacrimejando Tô ligado, filho Você tem muita grana aí Vai rápido 2017 Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, irmão Meu Deus, velho Passa o carro aí Vai, caralho Vai, caralho Passa rápido, passa Oi, irmão 580, mano Você tá me tirando, né Bora Passa o celular, vai Passa o celular Passa o celular, rápido Manda o celular Quero o seu celular Vai, 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 vai Vai logo, mano Tá apertando o dia aqui E aí, tá tudo, né Exatamente Exatamente Me dá o celular Exatamente Me dá o celular Vai, vai, vai Agora dá um corridão pra lá Corre pra lá Corre pra lá Vai, vai, vai Corre, corre, corre Vambora, vambora Vai, vai, vai Você falou o quê? Tá falando de chamar a polícia Aquele dia que nós chamamos a polícia Pode ver Passa o 580 mais um celular Tá tranquilo Porra Não tinha roubando quase nada, tio Só trabalhador, mano Derrubaram quem tem dinheiro Esses caras aí nunca tem dinheiro Ah, tem aquele cara lá Ele correndo lá Tá querendo pegar o carro de alguém Vamos ver Vamos próximo pro próximo Vamos ver quem que vai dar aqui, tio Eita porra Tem muita gente dentro desse carro Não dá pra pegar eles não, velho Ele vai meter o louco lá Costa o carro aí, irmão Costa o carro aí, irmão Eu sou inocente Você é inocente, mano Ninguém tá falando que você é culpado de nada Quero saber não, cara Só passa as paradas aí logo Todo teu dinheiro Cara, eu sou inocente Todo teu dinheiro Tá passando aí no papel aí, ó Vai, 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 vai Meu Deus Polícia, polícia Corre, corre Vaza, moleque Vaza, moleque Vaza, moleque Meu Deus A polícia passou uma hora, velho Cara, bola Puta que pariu, velho Dá bem que ele é Samburgo, velho Caralho O cara do teu passado Ele tava ali no posto, viu O cara que ficou pro lado Ele veio logo pro nosso Puta que pariu, velho Vambora, vambora Nossa senhora Quase que a gente é pego, velho Cara, ele deu sorte, hein, velho Vem que a polícia não parou Eu não sei, velho Uxi, duas polícia ali Olha que nota tá base aqui, ó Nossa base aqui, ó Aê, caralho Base sinistra aí De vocês ficou grande, hein Aham A base dos caras ficou gigante, velho Ele, ele, ele Não, tá abandonado É de parte de frente, tá É até do, ó Vai ser um de vocês ali, né Eu vou carro capotar, né Ih, tá aquela margem Tá foda, mano Caralho, tá os achar Vamos ver se a gente acha aqui pra baixo Se não já era, fi Tá de boa Tá foda, mano, de achar, velho Tá indo pra lá e pra cá, velho Não acha um, cara Quando acha uns idiotinhas, velho É, pessoal A gente andou, andou, andou E acabou de achar uma moto Porra, mentira Lá na frente, lá Aquela motinha Talvez vai salvar nós, mano Mano, a gente tá A uns 10 minutos procurando Acha um, filha da mãe Agora aquela moto ali Pode até salvar, hein, mano Aquela moto ali, tio Bora ali, encosta os dois, vai Encosta os dois Costa aí, tiozão Costa aí, tiozão Costa aí, irmão Vai Vai, tiozão Agora sim Agora vai salvar nós isso aqui, velho Levanta a mão Vai salvar os dois Sem gracinha Sem gracinha Sem gracinha Sem gracinha Sem gracinha Passa tudo Vai passar todo o dinheiro Todo o dinheiro Vai Passar todo o dinheiro Mas já acabou de Mas já acabou de ser assaltado Tô com zero dinheiro Sem celular Acabou de ser assaltado Não tem nem assaltante nessa cidade, mano Como é que acabou? Manda o celular, então Vai, manda o celular Nem tem assaltante nessa cidade, mano Por que você foi assaltado? Eu vou mandar aqui Eu vou mandar aqui Manda tudo Manda tudo Vai, mano Eu vou te assaltar Eu vou te assaltar Foram os caras Entre o carro Aí lá Do ano Foi a conta? Foi a conta? Manda a conta aí, mano A conta aí, mano Você é cego, tiozão Pode baixar a mão E passar o dinheiro logo Os dois Os dois Os dois, mano Vai, vai, vai Mete o doido não Vai logo Manda o celular Celular, celular Vai embora Vai embora, vai embora, irmão Vai, vai, vai Para não Então, acabaram de levar a minha celular Não tem mais nada, pô É foda, hein, vocês dois, aí, irmão Ele falou que tinha celular Tá, meteu um louco Ele falou que tinha celular, hein Eu não havia Faz não, faz não O celular Vai, tio, vai, tio Vai, vai, vai Vai rápido, vai rápido, mano Tá demorando pra caramba já Tá de boa E o outro aqui, e o outro Eu não tenho mais, nada Ele não mandou nada Vai, rende aí, se rende, se rende Vai, se rende Bota a mão na cabeça Bota a mão na cabeça Só levanta quando a gente vazar, irmão Vai, vai Vambora Aí sim, mano Aí é foda, mano Tá de boa O cara deve ter que ser assaltado mesmo Já foi duas vezes Tão logo, trouxa Então é isso aí, cara Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o like e compartilha Não deu, velho Não deu uma assaltada Porque tem mais de dinheiro Ninguém tá, mano Quando tem, não tem dinheiro Aí é foda, velho Então deixa o like e compartilha Valeu, falou E fui, velho You were the shadow to my life Did you feel I knew the stars Your fade away Afraid I'll aim is sad, or say Wanna see you And now Legenda Adriana Zanotto